E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo E vou o seguinte, hoje estamos aqui no último dia de hardzones, tá? Então por favor, espero que vocês estejam torcendo por mim, tá? Mas estejam muito torcendo por mim, espero que eu ganhe esse negócio, que eu consiga jogar bem E torço pra vocês também deixar muito like e se inscrever no canal caso você for novo, tá? Lembrando também que tem vídeo todos os dias a partir de uma hora Então vai lá e ativa a notificação pra receber, tá? Que é muito importante Mas tá pessoal, vamos deixar de enrolação, porque como é a final a gente não pode enrolar E uma coisa que eu tô com bastante dificuldade ainda, velho Eu acho que eu vou finalizar esse negócio com dificuldade, é a água, velho Meu amigo, olha, eu vou vir aqui, ó, ó, eu passei aqui a lista Mas é só pra pegar água, viu gente, ó, então isso pode, beleza? Só pra pegar água não importa não, beleza galera? Ó, deixa eu vir aqui, ó, pra quem não sabe, isso aqui é a lista que não pode passar Se passar você roubou, entendeu? Você perdeu e tudo mais Ai que susto, velho Mas, tipo assim, é, pra pegar água vale, viu galera? Eu só peguei água e voltei, então pode ficar tranquilo Tá, vamos lá, vamos lá, a gente tá no meio aqui da cidade E então, uh, tem coisa aqui galera, é perigoso a galera ver isso e querer chegar perto de mim, não é mesmo? Hum, bom, olha, tô muito, mas muito mesmo com medo Tipo, de perder e tudo mais Eu acho que tem gente em cima daquela, daquela, daquele prédio ali, ó Então, tipo, eu tenho que ficar bastante, tipo, bastante mesmo esperto com isso, entendeu? Hum, comecei a chover Aí ferra Aí ferra, né? Ferra bastante, não dá pra entrar aqui? Não dá pra entrar aqui Aqui dá pra entrar, mas não tem nada Tá, vamos tomar cuidado Ó, ó, o coruja ali tirou a chuva, então tá tranquilo Hum, tá Aqui foi onde a gente tava? Foi onde a gente tava Hum, tá, eu vou fazer o mesmo caminho e tudo mais Quase morri, calma Tomei um tirinho, quase morri Hum, quase não, né? Tipo, ele tirou um pouco de vida Eu só não sei de onde que foi Mas tudo bem, vai Como eu não tô vendo ele Eu não vou ser burro de ficar ali, né galera? Calma, vamos tomar cuidado Cuidado Cuidado, provavelmente ele vai vir atrás, né? Tá, até agora nada Tá tranquilo Vamos entrar aqui, querido Vamos entrar aqui Tentar subir lá em cima E ver de onde que esse filho da mãe tá Tá Hum Vou fazer isso aqui, ó Ó Muito bom Muito bom mesmo Tá, vocês viram que tipo Pra uma bobeada que eu dei ali Já tomei alguns tiros, né? Então a gente tem que ficar muito esperto É sério Muito esperto Tá, sobe aqui Vamos vindo Onde será que tem gente, hein? Na onde será que tem gente? Mano, pior que eu tomei o tiro e tudo mais Eu dei a cara ainda pra ver se eu consegui achar Foi uma burrice que eu fiz Hum, e do mesmo jeito eu não consegui achar, velho Tá Beleza Entra aqui Hum Tem como subir? Tem como subir Tem que tomar cuidado também Porque pode ter gente aqui De shift Calma Beleza Uh, mataram mais alguém Mas alguma pessoa morreu Quem que será que foi, hein? Olha lá Quem? Jasper Caraca, o John tá matando todo mundo, parceiro Meu amigo Tá tenebroso Bichinho tá tenebroso Tá Tamo aqui em cima E não tô conseguindo ver Se tem alguém Agora que eu tô aqui de snipe, hein? De snipezinho aqui, ó Esperando Ó Ninguém Tá, eu acho que aqui a gente pode ficar um pouco mais tranquilo Em relação a nascer zumbi Calma Porque Se eu não estou me enganado Ele não nasce em slab E aqui eu acho que é slab Então eu acho que aqui tá tranquilo Tá Nada pra cá Aguinha eu tenho aqui Deixa eu deixar a aguinha aqui Opa Pega aqui E joga pra cá Tudo bem Ninguém Mano, toda hora com Ah Tem gente ali mesmo Só que é o Jasper Ah, tá E ele já morreu Menos mal, né? Se não Ah, menos mal não Porque eu ia conseguir uma kill, talvez Tá Ai, velho Dá uma reladinha só Nessa Nessa Alper aqui Ela já Ela já fica toda doidinha Olha Meu amigo Ó Ninguém ali Ninguém aqui Hum Era bom eu tentar ir pro meio da cidade E nunca ficar parado Tá Ninguém aqui Porque tem zumbi aqui embaixo Senão eles iam se movimentar Provavelmente Ninguém ali Tô com medo de cair, velho Se eu cair aqui Eu acho que eu morro Eu tô querendo passar bem ali, galera Ó Naquela ponte Eu vou tentar É, eu vou tentar Cadê o lugar? Aqui, ó Beleza Eu vou tentar passar naquele lugar Tudo tranquilo Como que desce? É aqui Beleza Tá, vamos lá, galera A gente vai se arriscar Só que antes, né Deixa eu pegar Isso aqui Enche esse negócio Bebe esse Tranquilo E enche isso Mano, é muito ruim Ficar toda hora Ter que tomar água, mano Meu Deus Ruim pra caramba, velho Esse negócio Tá Calma Calma Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu tomei o tiro E parece que o cara que me atirou assim A arma dele não Não era aquilo A não ser se ele tava Tipo, de muito longe E tudo mais Saca? Aí não dava mesmo Tá Tá Mano Quase Quase que eu tomo Meu amigo Tá ali em cima Tá vendo o zumbi tentando pegar Tá vendo, tá vendo Nossa, quase tomei Nossa, toma cuidado Pega aqui o modpack, ó O Coisinha aqui Velho Quase tomei, mano Ó Tá vendo ali, né, galera Tá vendo ali, né Vamos passar correndo Passa correndo Minha vida Consegui regenerar ela Boa Mano Caraca Eu tomei uma balona, mano Caraca Tomei a bala do século Tá por Mano Sabe o que foi o ruim? É que o zumbi Ele me confundiu Nossa Mas eu tomei a bala, hein Meu amigo O cara é bom de mira Que eu tava correndo Hum, mataram mais um Quem que será? Quem será, hein? O John já perguntou ali Então ele já faz essa tarefa pra mim E isso Isso é ótimo O ruim que eu não tô Tipo, eu encontro a galera Só que eu não consigo atirar neles E eles me veem Eles me atiram E eu to dando muita sorte Ah, a coruja Matou Ó, beleza A coruja matou não A coruja morreu No caso Tá, volta aqui Pega água A gente tá fazendo, tipo Um negócio que, tipo É ir, voltar E voltar E voltar Faz a mesma coisa sempre Saca? Isso que é o ruim Tá Não, peraí Agora eu confundi Eu não sei se foi o Gui que morreu Ou se foi o coruja Ixi, eu não vou parar pra lexate não, queridão Vou parar pra lexate Mas nem ferrando Tá, tudo bem Passa por aqui assim Calma Joga com calma Joga com calma É até ruim de falar, galera De comentar o vídeo pra vocês Cadê? Eu queria achar o stun, velho Calma Aqui tem um vidro Então dá pra gente dar uma olhadinha Achei, galera, ó Tem dois ferrados aqui, ó Ó, uma Tem três, galera Tem três aqui, ó Meu Deus Eu vou subir lá em cima Eu vou subir lá em cima E tentar pegar eles de cima Beleza, vamos lá Vamos lá Calma Tem três Tem duas Um, matou mais um Beleza Mano, tá sobrando, velho Tá sobrando eu aqui, entendeu? Tô gostando Tá, eu sei que eles estão ali embaixo Tipo, nos prédios Calma 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 Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Ali, galera Ali, galera Ali Foi, 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 foi Queridão Foi Meu amigo Falta quem? Falta quem? Falta quem? Meu amigo Olha que tonho de corpinho que eu tenho aqui Meu amigo Galera, tava todo mundo aqui, velho Falta quem? Falta quem? Para aí Falta quem? Só perguntar assim Falta quem? Falta quem, queridão? Falta quem? Falta quem que eu tô na bala Olha, ganhou Ah, tá Tranquilo então, galera Ó, foi todo mundo Ah, muito bom Ah, GG, velho GG Aí, galera, ó Olha aí, ó Tá vendo? Foi skin, caramba Foi skin, ó Olha lá, ó A vaga ganhou Fiz da manha, velho Olha, eu consegui, velho Eu vi que eles estavam aqui Eu acho que foi uma boa estratégia que eu fiz Eu ainda peguei e falei assim Mano, eu não quero matar ele Na... É tipo Como que eu posso dizer? Sem ele me ver Aí eu peguei Cheguei aqui do lado dele Ele não escutou, tá ligado? Ele não escutou Eu cheguei bem aqui perto E tu, 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 tu Atirei Tudo mais, entendeu? Então, ó É, eu acho que eu joguei bem, cara Eu acho que é o seguinte, galera Isso aqui, ó É tudo treino lá do Fort Mining Então, olha Lembrando também que vai voltar a Fort Mining Mano, vai ficar top esse negócio aqui Vai ficar top Tô falando Recomendo Se inscreve, ó Já ganhei essa Perdi a última Ganhei essa Vai ter outras, provavelmente E... Então, queridão É só vocês aí Deixar muito Mas muito like Tá bom, gente? Então é isso Vou partindo aqui, ó Tiro pra comemorar Calma aí Deixa eu apertar aqui, ó É, F1 Deu? Não, não F1, beleza E atira aqui, ó Ai, minha bala descarregou Calma Então atira com essa aqui Uh, queridão Mas é isso, gente Um forte abraço E é nóis, galera Falou Tchau